Nós vemos um pouco de tudo, como psicanalista clínica, eu tenho visto colapsos emocionais, colapsos espirituais, a pessoa perdendo rumo, direção, controle da própria vida, não está conseguindo tomar decisões, né? Então assim, as pessoas, elas estão no nível de nós tomarmos a decisão por elas. Esse é o maior quadro de pessoas que tem se aproximado de mim em atendimento no gabinete. Elas precisam de uma resposta, uma resposta imediata. Então, pastora, as pessoas hoje, com a frieza que veio sobre o mundo, a frieza espiritual, elas desaprenderam como buscar o Senhor. Aquele ritmo, pastora, ritmo de oração, jejum, busca, consagração por uma resposta, não. Eu sento na sua mesa, eu sento do outro lado da cadeira, eu coloco a minha vida e eu trouxe a minha vida para você resolver. Pastora, isso aí traz uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade, pastora, porque nós somos seres humanos, né? E o nosso aconselhamento, por mais que nós somos seres espirituais de busca de oração, pode não se ajustar ao propósito do Senhor, né? Então, nós estamos ensinando as pessoas do zero, do zero, pastora. O que eu faço é recomeçar do zero. É o beabá do evangelho. É pregar como se a pessoa nunca tivesse ouvido falar sobre o nome de Jesus. Elas regrediram espiritualmente e algumas chegam até mesmo mortas espiritualmente. Então, temos que partir do modo do início, pastora, convencendo ela que Deus as ama, que Deus não abandonou, que verdadeiramente existe um Deus, que verdadeiramente tudo está sobre o controle de Deus, como aquele versículo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo seu propósito, que é propósito de Deus e que no momento certo as respostas virão. Então, pastora, é regredir e começar do zero. Eu acredito que a frieza foi total, pastora, um esfriamento total. E eu oro a Deus, pastora, para que o avivamento urgentemente aconteça.